Olá, eu gravei esta entrevista com o professor Francisco Antônio Doria em 16 de março de 2022. Então, qualquer referência que ele faz ao atual governo, o atual governo na época, era o antigo governo do Brasil, que foi o governo federal de 2019 a 2022. Eu demorei bastante para editar este vídeo porque tem uma série de problemas na gravação, mas eu acho que agora está com uma qualidade suficientemente boa. Vamos à entrevista. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com o professor Francisco Antônio Doria, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com certeza, esta entrevista, que vai ser de aproximadamente uma hora, não vai dar para conhecer tudo da carreira do professor Doria, mas vocês podem pesquisar. Então, ele possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1968, mestrado em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, 1973, doutorado em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, 1977, professor emérito, professor colaborador pleno da Engenharia da Produção, da COPE, UFRJ, não sei se está tudo aqui ainda atualizado, mas já foi, né? Professor emérito de Comunicação, Engenharia de Produção, da COPE, lá da UFRJ, professor do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia, HCT, da UFRJ, tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Complexidade e Computacional, atuando principalmente nos seguintes temas, no Completude, Cópias de Golgi, Sistemas Dinâmicos, Hipercomputação e Problema P versus NP. Está tudo certo isso aí, professor Doria? Em primeiro lugar, muito obrigado. Não tem de quem, é um prazer estar aqui. Nós nos encontramos esporadicamente e sempre as conversas têm sido extremamente agradáveis, mas está meio desatualizado. E tem uns títulos aí que eu não sei exatamente, eu não sei até hoje qual é o meu título lá da Engenharia de Produção. Eu sei que, no momento, eu estou suspenso, que eu não apresentei ainda um plano de pesquisa, coisa que eu achei muito esquisito, porque eu não sei qual é o plano de pesquisa, eu não sei o que eu vou estar fazendo amanhã. Vou dar um exemplo. Me chamaram para contribuir um artigo, o volume em homenagem a Décio, Décio Krause, que está fazendo 70 anos. Bom, eu estou, Newton e eu estamos escrevendo, como de árbitro, Newton pega um dos negócios que a gente fez e desenvolve a partir daquilo. E eu tinha proposto um tema em economia quando eu percebi que não ia dar tempo de escrever o artigo, ainda que eu cheguei com uma certa rapidez e sejam coisas que a gente já desenvolveu, ainda não estão publicadas, mas foram desenvolvidas. Bom, o fato é que o que eu tinha prometido fazer não foi feito. Nós preparamos um artigo sobre funções computáveis de crescimento muito rápido e cardinais inacessíveis. Como tem muita prova ali que é chutada, mas isso não quer dizer nada, porque a matemática está cheia de provas chutadas, a gente chamou de conjectura quando tinha alguma passagem mais duvidosa ou incompleta em termos de arrumação do argumento. Aí você pode dizer, como é que saiu? Diz, olha, eu acho que saiu interessante, porque quem tiver vontade vai pegar aquilo e vai ou provar que nós estamos errados, pois eu duvido, mas pode ser, ou vai completar os buracos que a prova tem. Mas eu não sabia que eu ia fazer esse artigo há, digamos, dez dias atrás. De repente, diz assim, vamos, Newton, vamos fazer assim, vamos. Ele teve até uma palavra, você sabe que essas coisas escalafobéticas são de meu interesse. Pegar objetos finitos e dali derivar um cardinal tão grande que nenhuma operação matemática consegue chegar até ele. Ou seja, eu não posso dizer com precisão o que é que eu estou fazendo, o que é que eu sou, o que é que eu penso e tudo mais. Mas, se você quer uma definição, eu sou aquele velho chato que adora resolver problemas de palavras cruzadas do caderno de variedades de algum jornal vagabundo, que são religiosos que têm milhares de problemas de palavras cruzadas. A ideia é essa, resolver palavras cruzadas. Então, pelo que a gente disse, eu gosto de desafios, né? Desafios intelectuais. É. Resolver quebra-cabeças. E aí, eu vendo aqui no seu currículo, eu vi que você fez autorado com uma pessoa que eu já ouvi falar o nome dele, talvez até através de você, que é o Leopoldo Nashbin. Nashbin. O senhor é Narbin. O senhor é orientador de doutorado. Como foi que esse processo de chegar a fazer... Em primeiro lugar, já é um pouco estranho, né? Você fazer a graduação em engenharia química e fazer o mestrado em física. Mas aí, depois, o doutorado foi em física com esse Leopoldo Nashbin, Narbin, que, se não me engano, provou um teorema famoso, é isso? Tem vários teoremas famosos, inclusive, existe a integral de Haar Narbin. E ele estudou muito áudios de bule, o aspecto topológico, como a topologia para o espaço dos objetos constituindo uma áudio de bule, etc. Mas, o negócio é o seguinte, nós ficamos muito amigos. E tem várias histórias divertidas com relação ao Leopoldo. Deixa eu contar uma que começa mal e termina... Quando, em fins de 79, eu estava nos Estados Unidos, em Rochester, onde o Leopoldo tinha uma cátedra patrocinada pela Kodak, a George Eastman Professorship, e ele me chamou para passar um ano, ou, se possível, mais tempo, lá. Bom, meu pai estava em doente, era um doente terminal, já estava idoso, embora não tivesse alcançado a idade que eu alcancei, mas ele estava muito envelhecido, e, num determinado dia, Leopoldo se vira para mim e diz assim, eu queria que vocês preparassem, sua mulher que gosta de fazer essas coisas, gosta de fazer agradinhos, mas queria que ela preparasse uma feijoada. Eu não aguento mais comida, comer hambúrguer, mas eu quero uma feijoada. A gente se virou, arranjou para preparar as feijoadas, quando nós estamos esperando o Leopoldo, toca o telefone, papai tinha acabado de morrer. E a preocupação é que eu não saísse desabalado de lá, pegasse um avião, gastasse dinheiro à toa, que afinal o papai tinha morrido. e a gente sabia que não íamos vê-lo, viu. Foi pouco depois, o Leopoldo toca a campainha de casa e vê a nossa cara, e pergunta, o que é que houve? Pois é, Leopoldo, nós acabamos de receber a notícia de que meu pai morreu. Ele pegou, me deu um abraço, um abraço bem apertado, ele disse assim, não se preocupe, não tem importância. Eu conhecia teu pai, gostava dele. Eu vou ser um pai para você. Cara, eu fiquei profundamente emocionado, que ele disse a coisa certa, no momento adequado. isso dá uma ideia do relacionamento que eu tinha com o Leopoldo. O Leopoldo era um analista funcional. Eu nunca saí dos limites da física e matemática. Inclusive, Newton e eu acabamos de publicar um livro pela coleção do Otávio, Otávio Bueno, que é esse, que é sobre a axiomatização da física. Está enquadrando bem? Sim, é sobre o sexto problema de Hilbert. Pois é, o sexto problema de Hilbert nada mais é do que a axiomatização da física. Minha mão está tremendo, porque eu tenho mão de pato. Bom, ou seja, eu fiz um doutorado em física matemática, o Leopoldo que me orientou era um analista funcional, e minha formação não incluía uma formação especializada em física. Eu fui engenheiro químico, aliás, fui um bom aluno. Não sei se teria sido um bom engenheiro químico, mas eu fui um bom aluno. Eu me formei em primeiro lugar no curso da escola. Aliás, acho a minha grande surpresa, porque não estava fazendo competição. Estou dizendo isso, estou dizendo mesmo que realmente eu fiquei surpreso. Tinha a opção de aulas de estudantes lá que tinham muito mais cara de primeiro aluno do que eu. Não vou dizer que eu fosse vagabundo, mas ela é mais aloprada, digamos assim. Mas... Aí... É um relacionamento com o Leopoldo. Aí eu queria perguntar, porque logo depois... Quer dizer, logo depois, não. Na verdade, o doutorado foi em 77. Seis anos depois, você começou a sua carreira na UFRJ como professor. Não sei se eu perdi alguma coisa no lastre, mas você teve algum período aí fora ou pós-doutorado? Eu estive em Rochester de 79 a 81. Depois, já estando trabalhando nas escolas de comunicação, eu voltei para os Estados Unidos, recebi uma bolsa Fulbright, ganhei um título imponente, Senior Fulbright Scholar, e fui trabalhar com Petsups em Stanford. E, devo dizer, foi o período mais fértil do meu trabalho, que eu pude, digamos, botar as bases da coisa, conto alguma coisa a respeito disso. E depois, fui desenvolver as técnicas que eu tinha mais ou menos aprendido, posso dizer, que tinha eu mesmo desenvolvido, com Newton, nesse período em Stanford, que era, eu não sabia, eu não tinha percebido, que era uma contribuição ao sexto programa de Hitler. E tive uma influência intelectual de um grande amigo hoje, que eu não canso de homenagear, que é Greg Scheiter. Esse livro daqui, o Shia Mukululi, que é um historiador da ciência, a gente pode dizer, indiano, a graça, ele é de Mumbai, e eu publicamos, uma coleção de ensaios em homenagem ao Scheiter. E são uma série de questões que o Scheiter levantou, e eu também pensei a respeito. Mas o que é que foi feito em Stanford, naquele período? Deixa eu dizer que realmente é o centro do meu trabalho. Corria uma questão em teoria do caos, que era decidir, eu dois equações de um sistema dinâmico, e pergunto, esse sistema vai desenvolver um comportamento caótico ou não? Será que tem um algoritmo que me permita, a partir das equações de um sistema dinâmico, identificar se o sistema vai ficar doidinho ou vai continuar bem comportado? E a resposta para a nossa grande surpresa, nossa de Newton e mim, que Newton é uma espécie de consciência matemática, que não tem uma boa formação em matemática, prefiro me guiar mais pela minha intuição do que, eventualmente, pelo cuidado, pelo rigor analítico. E quem me coloca, de novo, sempre nos trilhos é o Newton. Durante um certo período, por um contato feito com o Newton, foi Marçalinho Guignom também, que me fazia, foi o melhor referee que eu tive até hoje. Bom, mas a pergunta era essa, a resposta que nós demos foi, tirando casos triviais, tudo quanto é sistema caótico, nenhum sistema caótico, tirando essas situações triviais, não existe nenhum algoritmo que permita distinguir sistemas que vão desenvolver caos e sistemas que não são caóticos, não existe nenhum algoritmo que permita desenvolver qualquer que seja a definição que a gente dê para caos. Não adianta você mudar a definição, essa definição é mais tratável, mas não tem. Isso levou à solução de outro problema, que foi um problema numa lista famosa, eu digo famosa porque eu descobri que o problema era famoso depois. Em 1974, a American Mathematical Society organizou um simpósio, chamou tudo quanto é cara top, para discutir o estado da solução dos problemas de Hilbert e para contribuir com uma nova lista de problemas. Me caíram nas mãos e eu propus ao Newton, olha, Newton, quebra a cabeça para a gente resolver os problemas que o Arnold, o Adine Arnold, tinha sugerido. Basicamente, eram problemas sobre a estabilidade de sistemas dinâmicos polinomiais. Quando o problema tem, quando o sistema tem um equilíbrio estável ou instável, será que a gente consegue distinguir sistemas com equilíbrio estável dos sistemas com equilíbrio instável? Não. Usei a ideia, não me lembro de onde é que veio, mas o ponto de partida foi um fenômeno de bifurcação, chamando de bifurcação de Rolf. E aí nós encontramos um exemplo, nós é Newton e eu, nós encontramos um exemplo de um sistema dinâmico que você não podia decidir se ele ia ter comportamento estável ou instável. E uma série de outros pequenos detalhes que o Arnold perguntava. Bom, o referee, no caso, teve dois top que ele se apresentava. Um foi o próprio Arnold, tanto que uma parte da mensagem que nós trocamos com ele está publicada no artigo que tem a solução do problema. E o outro foi Georg Heiser, lógico, que aliás era mágico lógico, era um filósofo, também um cara envolvido em aplicações da lógica e tinha uma intuição fabulosa. Nunca eu fui tão xingado em correspondência como na correspondência com o Kaiser. Mas ele dava dicas. Ele deu muitas dicas interessantes. então, o trabalho foi examinado por esses dois. Depois desse exame eu não tinha dúvida nenhuma que o negócio estava certo. E... Quer dizer, o que eu fiz de interessante foi o problema do caos, a decisão para caos e o problema do equilíbrio de Arnold. sempre devo dizer no meu caso Newton, evidentemente com a cultura matemática que ele tem, ele sabia onde é que estava pisando. Eu não sabia. De repente, o que você está mexendo é com isso. Se me dissessem no início você vai ter que mexer com o sexto problema de Hilbert, eu ia desistir. Como ninguém me falou, eu fui em frente e a coisa foi como a gente se inibe diante de nomes e diante de qualificações. Eu dou graças a Deus de não ter uma cultura matemática grande e continuo mais ou menos trabalhando nessa linha. Depois eu digo o que a gente fez sobre o PNP porque eu tenho a impressão que houve um mal entendido aí. Mas a gente obteve um resultado que se não mata o problema é intrigante e é diferente. Depois a gente fala disso. Eu queria abrir um parênteses porque essa colaboração com o Newton na costa que eu vejo aqui olhando o seu perfil no Google Scholar não é nenhum perfil você não tem um perfil lá na verdade tem que colocar F.A. Dória aí você encontra as publicações como Indecidibilidade e Incompletude na Mecânica Clássica de 1991 que já foi com o Newton da Costa e também tem algumas publicações mais recentes. surgiu nesse período que você estava fazendo pós-doutorado no exterior ou já conheceu ele antes aqui no Brasil fazia o doutorado em física como foi conhecer o Newton da Costa? Olha foi uma briga que eu tive com o meu povo quer dizer ele brigou comigo eu não briguei com ele e ele se virou depois assim bom eu gosto muito de você não vou brigar com você e vou te apresentar a duas pessoas que podem te ajudar nesse tipo o comentário dele foi engraçado nesse tipo de coisa que você anda fazendo Rolando Schwaack do Chile e Newton da Costa o Rolando eu acabei conhecendo em Stanford e Newton eu conheci evidentemente aqui e enquadrei a carta infelizmente não está aqui comigo mas está em algum canto aqui nessa babuça do meu escritório e enquadrei a carta de resposta que ele me mandou isto foi em 1985 logo depois eu convidei o Newton para fazer uma palestra aqui no Rio ele veio e começou uma troca aí ele se virou para mim e disse assim você precisa aprender alguma coisa de lógica decente ele perguntou para mim o que é que você quer aprender eu quero aprender forcing tudo bem então você vai dar um curso sobre forcing não pode fazer waving hands tem que fazer todas as contas como eu sou bem comportado eu obedeci no primeiro dia o negócio foi arranjado eu dei esse curso o curso é um curso aberto no Instituto de Estudos Avançados da USP quando eu chego lá para dar na primeira fila tinha três cadeiras ocupadas o Newton o Farah o Félia Alas quer dizer estava o top da lógica da topologia eu perguntei o que é isso isso aqui é uma banca de qualificação quer dizer eu estava dando curso que estava sendo examinado por isso é o que eu digo para o Newton Newton você não pode negar eu sou teu aluno sou um aluno mal jambrado mas sou teu aluno outra coisa que uma vez ele estava discutindo o que eu tinha aprendido com ele etc ele me diria e dizia assim Newton você me tirou da sarjeta científica que é todo o meu conhecimento era o conhecimento de amador e ele botou ordem nisso aí nessa época isso deve ter sido por volta de 86 87 nessa época Newton me pediu que preparasse uma lista de problemas que eu achasse interessante e que a gente pudesse se dedicar envolvendo questões de física e eu preparei sete problemas seis estão resolvidos o sete é o PNP aí você pergunta você é ambicioso hein porque pega o problema top vai para lista da American National Society etc não é isso foi um conselho que o Leopoldo me deu não adianta você resolver problemas fáceis você resolve você acabou ou teve a solução e não tem mais nada o que fazer você tem que pegar um problema muito difícil e aí você só tem duas possibilidades se você resolve tudo bem ganha medalha ganha prêmios etc se você não consegue resolver você certamente vai descobrir muita coisa interessante no caminho não vai produzir coisa embora não seja talvez necessariamente relevante aquele problema então dedique-se a coisas difíceis até porque isto é a única coisa que fica da gente o que você produz a minha primeira sogra tinha um comentário muito interessante que eu vi parece que numa outra forma Steve Jobs da Apple dizia também você não leva dinheiro no caixão quer dizer você vai se nasce nu e morre nu então o que você deixa você deixa aluno que você formou e as coisas interessantes que você fez eu acho que as pessoas todas devem se preocupar em deixar nem que fosse uma receita melhor de empadinha ou qualquer coisa assim mas deixar alguma contribuição não importa que o seu nome seja esquecido mas aquela coisa boa gostosa bonita permanece inclusive talvez até melhorada ou evoluída tudo mais mas você passou esse conselho para o seu olhando aqui o seu currículo que pode estar desatualizado porque o currículo lá é uma das coisas mais difíceis do planeta para atualizar mas tem lá oito mestres formados um orientado formado também um mestre alguma pessoa aluna de mestrado em andamento mais sete doutores orientados quatro coorientados um em andamento você passa isso e outras sugestões sobre carreira científica para essas pessoas eu passo e às vezes eu tenho sucesso olha só foi meu aluno de mestrado fez mestrado comigo Marcelo Gleiser Marcelo inclusive ele se virou para mim e disse assim eu quero fazer doutorado acabou fazendo no exterior mas eu quero fazer doutorado com com Jorge André S. Vieca Jorge André foi de longe o físico teórico mais brilhante que já houve no Brasil ele era uma cabeça teórica e tinha uma intuição uma rapidez de raciocínio fantástica eu peguei o telefone não tinha grande intimidade com ele mas ele me conhecia de trabalhos eu peguei Jorge André tem um aluno espetacular para você ele se virou para mim e disse assim olha normalmente eu não aceito aluno de mestrado mas já que é recomendação sua eu pego e eles trabalharam juntos um certo tempo depois Marcelo acabou terminando a tragédia do filme de Jorge André e Marcelo ficou meio perdido eu ajudei ele a terminar a tese de mestrado de um outro formalmente não, ele fez a tese de um problema que eu propus e assim eu posso dizer que eu fui orientador de mestrado dele orientador de mestrado de doutorado eu fui de outro físico teórico aliás brilhante que é o Acácio o Acácio de Barros o Acácio agora ele tem uma posição qualquer administrativa dean ou director head qualquer coisa assim top na San Francisco State no college de filosofia que eles têm onde humanidades mas ele é basicamente um físico físico teórico especializado nos fundamentos da mecânica quântica eu tive outros alunos brilhantes como por exemplo Luiz Carlos Garcia de Andrade que é um relativista com uma imaginação fantástica e com uma formação teórica em geometria da relatividade geral extremamente aguda teve outros e outras coisas que eu fiz acabaram influenciando embora eu não tivesse não fosse o professor diretamente o orientador formal em coisas que eventualmente eles pegaram de trabalhos meus ou talvez até de conversas que o Acácio dizia que a minha técnica de orientação era altamente inconvencional eu morava em Petrópolis uma casa que se conheceu eu convidava um aluno para no fim de semana ele bater papo comigo ele me encontrava na terra da piscina com mulher as crianças e cerveja lotando a geladeira churrasco e a gente ao invés de ficar fazendo fofoca sobre o PBB ou sei lá mais o que a gente discutia física ou discutia filosofia o Acácio diz que ele se lembra sobretudo do fato de que eu falava e falo até hoje muito baixo eu devo ser meio surdo e aquela coisa até foi a suar na minha cabeça é a única explicação que eu vejo que pra mim a minha voz tem um tom normal mas a toda hora me interrompe e diz assim fala de novo eu não entendi o que você disse mas enfim é preferível você fazer uma orientação na pera de tomando cerveja e comendo churrasco do que em termos formais porque a impressão que eu tenho é que nada na ciência é formal demais é rigorosa segue parâmetros parâmetros de etiquetas protocolo de etiquetas prefixadas é porque assim hoje em dia eu acho que a gente acaba tendo muita burocracia na ciência e aí eu acho que daqui a pouco a gente volta um pouco para a sua carreira científica mas por um tempo você participou junto comigo de um grupo lá que estava pensando como melhorar a questão do incentivo à ciência no Brasil que foi o Bolsa de Produtividade e depois você saiu desse grupo mas antes de falar disso teve um artigo que foi eu acho que até uma das coisas que motivou eu acho que eu que chamei para esse grupo que foi um artigo sobre fuga de cérebros lá no Estadão não sei se foi 1985 foi muitos anos atrás e hoje a gente está tendo isso eu acompanho de vez em quando eu sei de algum caso de algum professor de uma universidade pública brasileira que foi para os Estados Unidos foi para a Holanda até eu tenho outros podcasts já aconteceu pelo menos duas vezes de duas pessoas que eu entrevistei de repente a pessoa saiu foi para para outro lugar primeiro lugar como é que o senhor vê ah eu estou falando o senhor a gente tinha combinado que eu ia falar você como é que você vê a questão da fuga de cérebros no Brasil pessoas altamente qualificadas e se formam aqui ou se formam lá fora mas voltam depois de algum tempo vão trabalhar no exterior ao longo da história já que você falou disso lá atrás eu vejo da seguinte maneira vou contar um incidente eu era professor da escola de comunicação e costumava dar os primeiros cursos frequentemente o primeiro professor universitário que eles viam era eu fiz uma turma de jornalistas e jornalista tem que ter uma formação extremamente multifacetada ou seja tem que saber muita coisa tem que saber se virar e se informar de pontos essenciais em assuntos que às vezes são difíceis por exemplo discutir a questão da validade das vacinas não eu sou pro vacina inclusive se vocês quiserem saber tem um antepassado meu que foi quem contribuiu para trazer a vacina antivariólica para o Brasil quer dizer não tem nada a ver até historicamente e familiarmente eu estou envolvido na questão da vacina mas o bom jornalista tem que ser capaz de julgar a informação que ele tem e apresentar de maneira clara para o leitor do jornal bom eu chegava lá no primeiro dia de aula uma pilha de livros em geral livros americanos tinha às vezes alguns livros em alemão e eu dizia esses livros todos tem alguma relação comigo que relação é essa eles diziam você estudou neles não tem livro aqui que eu só li uma página então começava uma discussão toda até que no final eu me virar ninguém dizia o que era eu dizia todos esses livros discutem coisas que eu fiz aí era impressionante que essa reação se repetia é o complexo de vira-lata de brasileiro me deixava alucinado de ódio a resposta era assim mentira brasileiro não faz esse tipo de coisa quer dizer esse é um país em que você não vê as pessoas contribuírem intelectualmente quem contribui intelectualmente não aparece nesse país não é não é tratado é aquele negócio que deve ser falso que aparece no em twitter em volta e meia o único país onde a cultura onde o membro de uma profissão não se curva diante do rei diante do imperador é o Japão em que o professor não se curva diante do imperador não sei se é verdade nunca tive interesse em ver mas é sintomático aqui no Brasil o pessoas da minha família gostam de ver novela eu acabo vendo pedaço de novela não tem uma novela em que o personagem pelo menos um dos heróis seja um cientista quando aparece cientista é sempre um cientista louco ou então aquela caricatura que é o nerd é um cara feio de dente espiraçado para fora que tem medo de relacionamentos afetivos etc quando eu não não tem um eu não conheço nenhum nenhuma pessoa que tenha que não tenha um comportamento normal até em certos aspectos conservadores essa história maluca de todo professor universitário comunista a maior parte dos professores universitários que eu conheço é bastante conservadora a única explicação que eu posso ter para esse tipo de para esse tipo de afirmação de fantasia a respeito do da figura do professor universitário ou talvez do cientista é um sei lá é um medo do conhecimento o que é inexplicável e é claro que num ambiente como esse o a pessoa que quer crescer intelectualmente se pode vai embora vai para um lugar onde aquilo que ele faz é valorizado lá vamos nós pagar royalty em cima de invenção que podia ter sido desenvolvida aqui é eu sempre desculpa as hesitações mas é que é o tipo da coisa que me emociona e é uma coisa que que preocupa já muita gente aqui no Brasil mas que infelizmente né o governo entra o governo sai às vezes melhora né melhorou bastante por um período até tinha gente voltando mas agora eu acho que está no momento que tem até difícil opa eu vi que minha internet caiu aqui rapidamente é até difícil saber quais são os números reais né quantos professores e professoras saíram no Brasil para dar aula no exterior não sei se a gente tem esse número completo mas voltando eu estava vendo que na verdade foi em 2005 eu pulei 20 anos aí em 2005 que saiu e a coisa me foi oferecida pelo Estadão através de alguma pessoa do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social que foi uma das instituições que se tentou implantar aqui no Brasil é um conselho informal de assessoria do presidente da república isso no tempo do do Duda aliás é uma coisa engraçada eu costumava dizer em todos os outros governos brasileiros eu tive parentes fulano virou ministro fulano virou isso assim embaixador sei lá o que no governo do Lula eu tive amigos de repente eu descobri que uma boa parte dos meus amigos estavam indo trabalhar no governo do Lula e eu me lembrei alguém que me disse você tem que saber administrar é uma citação de Bill Gates gente de segunda só trabalha com gente de terceira gente de primeira só trabalha com gente de primeira eu não entendi qual é a relação entre os governos você é a qualidade da qualidade das pessoas que é a qualidade intelectual das pessoas que trabalham nesses governos ah sim isso implica que por serem seus amigos e estarem no governo Lula eram pessoas de mais qualidades com certeza desculpe eu não estou sendo modesto aí mas certamente a gente tem que dizer as coisas deixa eu dar um um pouco o perfil o meu perfil que não está aparecendo aí está aparecendo apenas uma carreira de nerd ou como se dizia no meu tempo de CDF eu escrevi um livro que foi publicado sobre minha adolescência em minha idade adulta em início da minha idade adulta na casa da vovó na casa da vovó eu nasci numa família que faz política desde o século XV faz política aqui no Brasil vou te dar um exemplo essas coisas ficam aqui como memórias isso aqui é um documento no início do século XVI em que se manda pagar o ministro da saúde uma certa quantia que era devido qual é a importância que o ministro da saúde que aliás era de origem judaica de início de passagem é um antepassado meu direto e a sucessão dos membros da família em vários ramos isso acontece em várias famílias no Brasil é uma sucessão de cargos administrativos na governança do país algumas vezes isto é bom e algumas vezes isto faz isto gera mediocridade mas eu nasci num ambiente em que você valorizava um trabalho intelectual e você tinha acesso ao topo do conhecimento em qualquer área e sobretudo uma coisa que também é importante você não distinguia entre artes e ciências um bom artista é tão importante quanto um grande cientista e quando você vê que isso não é valorizado a pessoa tende a ir embora e aí outra pergunta que aí vem dessa questão da fuga de cérebros e não é nem a questão da fuga de cérebros é a valorização da carreira científica até teve uma professora também que era professora da UFRJ foi uma dessas que fugiu o cérebro fugiu mas é a professora Suzana Herculano Rosel e ela ela lutava aqui pela profissionalização da carreira de cientista mas aí se referindo a mestrandos e doutorandos mas não é nem essa questão que eu quero entrar agora é que assim no Brasil uma das coisas que os pesquisadores professores que ainda estão aqui no Brasil que eles aspiram é conseguir alcançar a bolsa produtividade do CNPq e uma discussão que surgiu nesse grupo que a gente fazia parte é que alguns a maioria que está lá acha que essa bolsa deveria acabar mas o senhor na época era contra acha que ela deve continuar que ela deve existir queria que você explicasse essa posição por que que é correto existir a bolsa de produtividade nos termos que existe hoje baseado na qualidade das publicações dos professores e pesquisadores brasileiros eu não entendo exatamente os critérios para a feitura por exemplo para a qualificação da produção científica uma vez uma das conversas que eu tive com o Leopoldo o Leopoldo disse pra mim currículo não tem nada a ver com o tamanho o melhor currículo que existe é o currículo de uma linha aí eu perguntei como é que pode ser Leopoldo que negócio é esse não quer ver Albert Einstein não precisamos dizer mais nada segundo o tipo de currículo que vale alguma coisa tem duas linhas Sir Peter Medellor prêmio Nobel o resto é a geléia geral que você pegando o título do artigo 90% dos artigos são publicados são coisas matéria interessante etc mas que vai ser esquecida é coisa que raras vezes é consultada etc em comparação com outros sócios tem muito dessa questão da dinâmica comunicacional digamos assim da ciência tanto que volta e meia quando você pode escapar da camisa de força na qual te meter você escapa vou dar um exemplo aquele sistema americano quer dizer foram os americanos desenvolvidos o archive onde você vai passa o sistema de réferes que é uma maneira pela qual você tranca muita muita produção científica quando está tratando de um desses problemas como o Newton diz calafobéticos eu fui procurado por um grande matemático que se virou para mim e disse assim meu objetivo é impedir que você publique isso e isso daí eu creio que ele estivesse achando é o tipo da coisa que só deve ser tratado por gente competente você não tem essa competência é uma afirmação extremamente arrogante a minha atitude também era extremamente arrogante mas tudo bem era uma posição cretina de lado a lado mas você vê o que o cara disse meu objetivo é que a tua ideia não seja divulgada mesmo que ela tenha lives de interesse mas já que você mencionou Peter Medawar acho que o senhor contou em algum momento que ele poderia ter sido o primeiro Nobel brasileiro o primeiro ganhador do prêmio Nobel brasileiro ele foi o primeiro Nobel brasileiro ele nasceu no Brasil e tinha cidadania brasileira é uma das coisas mais absurdas das histórias mais absurdas que eu conheço normalmente quem me contou isso foi o Newton e eu fui conferir fui ver a documentação ele nasceu em 28 de fevereiro de 1915 se não me engano era no meio do carnaval nasceu em Petrópolis filho de um casal inglês casal que tinha cidadania inglesa relativamente abastados ele fez ele se educou no Brasil primário e o secundário ele fez aqui aí surgiu um problema ele queria se especializar em biologia aqui não existia essa especialização não existia aqui no Brasil ou ele queria ir para a Inglaterra enfim queria viajar para a Inglaterra e depois de algum tempo deram ele foi convocado ele tinha 18 anos foi convocado para o serviço militar ele era afiliado de de nascimento de batismo do salgado filho que era ministro da aviação o salgado filho foi com o pai do Mendoor ao Dutra que era ministro da guerra pedindo dispensa o Dutra fez um discurso cheio de patriotadas para cima para cima do pai do Mendoor e do salgado filho e disse se ele não voltar ele vai ter a cidadania caçada ele se recusou a voltar e aos 18 anos teve a cidadania brasileira caçada em 1960 ele ganhou o prêmio Nobel de medicina o que você usa hoje em transplante para contrapar a rejeição é a técnica que ele desenvolveu que deu a ele o prêmio Nobel e quando foi dado o Nobel começaram a ver o tamanho do escândalo e o problema não era o escândalo brasileiro isso se controlava era o escândalo internacional como é que o país caça a cidadania de um prêmio Nobel e o Juscelino que era tudo menos o bobo ele convidou o Medal a visitar o Brasil e numa cerimônia no Palácio da Presidência que eu acho que ainda era ainda era o catete ele entregou um passaporte brasileiro os papéis brasileiros e a caçação do decreto do Dutra ele foi descassado eu falei com o Tarso Genro a respeito disso o Tarso se virou pra mim e disse assim espera que semana que vem você vai ter uma boa notícia e a boa notícia foi tinham novamente reiterado que era que enfim tinha sido descassado novamente o tal decreto de caçação da cidadania do Dutra você vê é uma cultura isso é que é o doloroso no Brasil é uma cultura vira-lata uma cultura de complexo de vira-lata nós produzimos gente talentosa de tudo quanto é tipo eu só sendo quase um orientador bissexto tive dois alunos brilhantes que fizeram carreiras brilhantes no exterior você imagina o que é que nós não temos de gente talentosa Petsup conversando uma vez comigo ele conhecia muito bem o Brasil disse assim você vai numa favela que agora se chama pelo eufemiro de comunidade você vai numa favela ou comunidade você vai encontrar gente extremamente competente aluno que é capaz de resolver problemas de matemática que eu com a minha capacidade de matemática não sou capaz de resolver e a gente ignora esse pessoal no máximo ele chega a jogador de futebol ou participante de show tipo BBB na televisão gente ele chorar jogar no lixo coisa coisa útil é e essa questão da fuga de cérebros eu que sou uma pessoa da área da computação a gente está vendo e claro não são professores pesquisadores ou professoras pesquisadores são mais profissionais tem muita gente também saindo já saiu nos últimos anos para ir trabalhar em empresas de fora e aí eu penso que talvez se magicamente todas essas pessoas voltassem e estivessem aqui no Brasil talvez a economia melhorasse enfim seriam muitas coisas mas enfim a gente já está próximo do fim eu queria perguntar ainda sobre mais algumas coisas a primeira coisa é em que momento você passou a se interessar por genealogia porque eu vou deixar uma sempre minha família é uma família velha pra rua é uma das famílias antigas da oligarquia e no chão não é uma família que tem dez séculos existência tudo é gente normal eu me dou a compreensão de dois italianos tudo é gente normal não tem frescura nenhuma não mora em palácio nada disso mas tem aqui conhece a carga da história da família e todo mundo me pergunta eu chego na Itália e todo mundo me pergunta parece o parentejo dos dois gêmeos eu sou num ramo feminino dos dois que vieram pro Brasil e é uma eu devo dizer você sabe quem é que foi incorporado pro casamento a minha família o padre Antônio Vieira a maior cabeça que passou no Brasil no século XVII eu digo que toda a nobreza de Fulano Joutrano não vale a inteligência do padre Vieira agora quantas pessoas no Brasil conhecem o padre Vieira conhecem o que ele fez a ação política dele e a ação intelectual dele eu lembro que quando eu estava na escola a gente tinha que estudar não era nem ler não precisa que é uma coisa meio curiosa do estudo de literatura na minha época não sei se mudou hoje mas a gente tinha menos que ler os livros e mais ler sobre os livros esse era o estudo de literatura mas eu ouvi falar do padre Antônio Vieira mas o que eu estava dizendo acabou sendo interrompido porque tem uma série de vídeos com você no Youtube né um deles é os brasileiros que desmontaram as teorias do equilíbrio geral do mercado você lá o Newton da Costa e mais outros pesquisadores e tem outras coisas e o que é interessante desses vídeos é assim a abrangência vai desde dessa questão da economia genealogia tem as palestras relacionadas a matemática e assim a princípio isso pareceria para outras pessoas isso é uma receita para o fracasso essa pessoa aqui se dedica a tantas coisas não vai ter sucesso em nada mas pela sua produção dá para ver que não foi isso o senhor teve sucesso em muitas coisas como é que isso aconteceu por que que você se interessou por tantas coisas se aprofundou em tantas coisas foi uma coisa natural foi simplesmente aconteceu como é que foi olha o que eu posso dizer é o seguinte no fundo isso aí se deriva do fato de que eu tenho respeito pelas humanidades e quero que as humanidades respeitem as ciências ciências empíricas e ciências águas minhas duas mulheres eu não conheço nada de medicina mas nos meus dois casamentos eu casei da primeira vez com uma psiquiatra e da segunda vez só casava com uma pediatra e aprendo muito vendo minha minha atual mulher a nova velha fazer consulta virtual eu digo para ela eu estou vendo eu estou vendo um episódio do House que mostra inclusive a qualidade do roteirista do House porque ela vai raciocinando por analogia não sei o que não é um raciocínio matemático mas é um raciocínio que tem o seu tipo o seu específico tipo de rigor quer dizer o fato de que você respeita os domínios da coisa e aí a gente pode reenquadrar digamos assim o sambista o jogador de futebol você tem toda uma ciência uma vez eu vi um paper sobre a dinâmica do jogo de um jogo de tênis que tem analogia com futebol por causa da bola como é que ele como é que o jogador consegue ter tanta precisão de tiro digamos assim uma bola se aquele se você está diante de um dos casos de sistema que pode ser um sistema caótico como é que você supera isso está aí essa é uma questão eu lembro que o professor Miguel Nicoleles ele escreveu no livro muito além do nosso eu que o jogador de futebol pelo menos os bons jogadores de futebol eles têm a bola mapeada no cérebro como se a bola fizesse parte do corpo deles interessante ele me cita nesse último livro dele o verdadeiro pai de tudo criador de tudo um livro instigante digamos assim eu já tentei entrevistar ele aqui mas ainda não deu certo eu consegui uma vez falar com ele por telefone marcamos nos encontrados nunca nos encontrados eu entendo porque ele é um cara cheio de compromissos é realmente eu não sei qual é a ligação dele ainda com o laboratório lá em Duke mas eu sei que ele já se aposentou da Universidade Duke na Carolina do Norte mas ele tem uns laboratórios aqui no Brasil em São Paulo em Natal e agora nesse momento que a gente fala em março de 2022 a Covid não acabou e ele está muito empenhado em estudar isso então é difícil para ele falar com as pessoas se você quiser saber uma das coisas que eu estou fazendo estou tentando entender é como é fazer todo mundo está fazendo tentando fazer isso mas eu estou tentando a partir da matemática ver como você constrói um biocomputador usando RNA qual é o por que certos certos vírus são tão agressivos e outros não porque aparentemente o RNA que entra aí é um tipo de computador universal aquela máquina de Turing universal que o Turing descobriu e que até hoje intriga a gente então com isso a gente chega a nossa última pergunta que eu queria fazer que eu quero fazer é que ideias o senhor dá para pessoas que estejam escutando que estejam pensando em fazer um mestrado em matemática lógica que diga vai por esse caminho que eu acho que é interessante claro a questão P igual a NP ou P diferente de NP que eu acredito que a maioria das pessoas na computação acredita que P é diferente de NP mas ninguém conseguiu provar isso nem o contrário então essa eu imagino que seria uma sugestão certo? continuar pesquisando em P igual a NP eu acho independente de que é um sistema poderoso para o povo mas o que que eu diria Scheiten uma vez disse para mim tem matemático que constrói teorias e tem matemática que resolve problemas ele constrói teorias eu resolvo problemas mas você não pode entrar não pode se aproximar de um problema desses e com ah eu vou resolver o problema do sei lá o que você tem que pegar com ânimo lúdico isso é para você se divertir que coisa interessante será que eu consigo entender isso e fica pensando para resolver um problema desse eu não sei eu 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 trabalhava três quatro anos quebrei a cara para burro ai não não pode ter medo de errar se aprende muito com erro é claro que a nossa cultura picha para burro o cara que se mete a resolver uma coisa complicada e que erra mas tem que aceitar que isso é para ser ignorado e vai em frente procura outra alternativa enfim tem que ter coragem de enfrentar o erro e de enfrentar o problema mas basicamente tem que olhar para isso com espírito lúdico é quebra-cabeças de segundo caderno de jornal muito bom professor muito obrigado acho que essa entrevista vai trazer bastante ânimo para as pessoas que estão nos assistindo nos escutando pelo menos se elas querem fazer ciência se elas querem se divertir fazendo ciência se elas querem aprender com a pessoa experiente com muitas publicações como você e que teve vários colaboradores ao longo da vida eu vou deixar na descrição do episódio os links para a entrada na Wikipédia do Leopoldo Narbin Patrick Sampis Gregory Scheipin Newton Acosta Rolando Schwarke Marcelo Gleisler José Cátio de Barros então todos esses além de você também tem a entrada na Wikipédia são pesquisadores professores que chegaram a um nível de notoriedade a ponto de merecer uma entrada na Wikipédia não que seja um carimbo absoluto de relevância mas é um coisa bem importante mas você posso apresentar uma coisa seu nome vai ser esquecido acaba sendo aquilo que você produziu se reproduz o que é importante é isso a permanência é da sua ideia não é do seu nome o nome não tem importância sim os trabalhos o senhor quer deixar alguma palavra final para os nossos e nossos ouvintes ainda que os tempos sejam como se dizem adorando Dürftiger Zeit isso vem de um poema de Riquel mas ainda que os tempos sejam difíceis é preciso ser otimista vai melhorar vai melhorar muito obrigado e a todos e todas que nos escutam até o próximo episódio de Riquel Obrigado.